Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco! Estamos numa pista desconhecida aqui, mais uma das pistas desconhecidas do Race Room, Racing Experience, e eu aproveitei que eu gravei o DTMzinho dos anos 90. Então ontem vamos gravar aqui agora uma corrida de DTM de 2013, uma temporada muito interessante, principalmente para o Brasil, porque foi uma das melhores do Augusto Farfus correndo no Campeonato de Turismo Alemão. Ele ficou em segundo lugar, eu lembro muito bem desse certame, porque eu acompanhei ele bastante de perto, eu gostava bastante das corridas nessa época aqui, das corridas de DTM, e como o Farfus estava fazendo sucesso, deixava as coisas ainda mais interessantes. A gente está na pista de Motorsports Arena Oshasleben, acho que é assim que fala, uma pistazinha bem travada pelo que eu estou vendo aqui. Espera aí, vou ajeitar na tela aqui, porque ela está meio esquisita. A gente começando aqui do fundo do grid, tentando progredir, são 10 voltinhos de novo, vai dar uns 15 minutinhos de corrida. Vamos ver se eu consigo fazer esses 15 minutos sem errar? Provavelmente não. Então, em uma hora ou outra aqui, a gente vai ver um show de horror, mas, é para passar vergonha que eu gravo vídeo, né? Na primeira volta completada, por enquanto, tranquilo. Vamos tentar, analisando essa cor, essa cor, nossa senhora. Mas aí, opa, mas aí também é complicated, hein? Como diria a Ivory Lavigne, complicated. Carro estacionado ali na curva 1. Vamos começar de novo? Ah, me incomodando essa tela aqui, vamos lá. Ai, ai. Desculpa aí, problemas técnicos, até a Globo tem. Ahn... Vamos deixar gravando aqui, vai, vambora. Acontece. A tela está meio desmontando ali em cima, eu preciso dar uma arrumadinha melhor nela. Ahn... Vamos dar uma largada de novo aqui. Acho que vocês vão ver pela câmera a bagunça que está o meu quarto. A minha bancada ali, nossa senhora. Eu não consigo deixar ela arrumada de jeito nenhum, porque eu vou tirando câmera, vou tirando fio. Aí eu pego fita dupla face, pego fita velcro e vou enfiando tudo ali em cima. Aí tem dois videogames ali, tem um notebook, tá uma beleza. É... Bom, vamos lá então de novo. A pista é Motorsports Arena Orsha's Living. Acho que fala, acho que é assim que fala. Esse Orsha's Living aí, essa baleia orca, é o nome da cidade onde a pista está localizada. Uma cidadezinha pequenininha, tem uns 20 mil habitantes na Alemanha. Não sei a região que ela fica, não sei nada. Enfim... Ahn... O campeonato de 2013 foi vencido pelo... Eu acho que pelo Mike Hockenfeller, acho que é isso. Acho que é isso. Foi vencido pelo Mike Hockenfeller, que é um piloto alemão. Eu lembro que ele começava meio mal o campeonato, assim... Mas depois engatava uma sequência ali de bom... De vitórias e pódios, etc. E... Acabou ganhando. Até razoavelmente na frente, assim, do Farfus. Não sei quantos pontos na frente, mas ganhou bastante na frente. E o final de temporada do Farfus, eu lembro de ser bem melhor, assim, que o dele. Mas já não dava mais pra alcançar no final das contas. Mas foi uma temporada bem legal, cara. Imagina, um brasileiro pilotando pela BMW. O Farfus ainda... O Augusto Farfus ainda pilota pela BMW. Até hoje, né? Um funcionário da BMW. Talvez o funcionário brasileiro mais antigo da empresa alemã hoje em dia. Mas... Não deu pra vencer. Não, mas foi uma temporada interessante. O Bruno Spengler, o canadense Bruno Spengler, era o atual campeão. Ele acabou chegando em terceiro nesse campeonato aqui. Outro piloto que pulou tácio também. E foi um dos anos, assim, mais internacionalizados, eu acho, da... Da DTM. Eu lembro que tinha muito alemão correndo. Tinha o Felipe Albuquerque, o português... Nossa senhora, essa pista aqui é complicada, cara. O português, Felipe Albuquerque, correndo. Tem o Mathia Elkston, que fez muito sucesso também no WTCC. Provavelmente tinha todo o inglês, americano, sempre tem. Algum francês também. Enfim, campeonato bem legal, cara. Eu gostava muito do DTM. Interessante que eu não lembro dessa pista aqui. Eu só fui... Eu não sei se essa pista tava no campeonato não, pra falar a verdade. Eu não lembro dessa... De uma corrida nela. Ela é bem apertada. Tô achando muito legal, não. Desconhecida? Eu falei, ah, vou pegar essa aqui. Nunca gravei nenhum vídeo nela, com certeza. Nunca tinha dado nenhuma volta nela. Tô vendo que não faz falta. Eu sei... Eu sei que ela é muito tradicional, ou já foi bastante tradicional, no WTCC. Porque se eu não estiver enganado, tem uma... Essa primeira curva aí, ela tem uma batida bem... Bem... Tumultuada nela, uns anos atrás aí. Quase uma década atrás, nessa altura. Mas, nossa senhora, ela é... Travada demais. Você não passa 10 segundos acelerando. Mas vamos tentar aqui, né? Inteligência artificial tá razoavelmente boa, tirando a curva 1 ali, onde tem bastante atrapalhada. A gente viu antes de eu ter que resetar... Antes de ter que iniciar... Antes de ter que iniciar... Eu vou compartilhar o meu... O meu... A deconfiguração de force feedback. Porque... Porque... Aparentemente... Houve algum... Algum... Alguma atualização do Race Room que complicou bastante a vida de quem já usava ele constantemente. E... O pessoal tá reclamando bastante. Eu vou compartilhar, mas assim... Tem nada demais a minha configuração, viu? Só acho ela ok, assim... Aceitável. Mas... Nada que... Que faça o simulador transformar em algo completamente diferente do resto. Mesmo porque o meu... O meu... O meu... O meu motor... O motor do meu V1, do meu Fanatec V1, ele tá meio fraco já. Então, alguns detalhezinhos, assim... Os movimentos mais detalhados... Não... Não são... Refletidos no... No... No motor, então... Não esperem grandes coisas... Por tudo isso aí. Eu preciso comprar um... Uma base nova, mas... Cara, tá de sacanagem. O dólar hoje tá... Tá beirando... Acho que 5,40... Tá... 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 O Brasil tá... Tá um circo isso aqui. Enfim... Deixa quieto. A reta aqui dos blocos é o único momento mesmo que tem de aceleração plena por alguns segundos. Opa, pista chata, cara. Olha, ela começa com essa... Bom, isso aqui é um... Nossa... Isso aqui é terrível, olha. Isso aqui é o... É digno dos maiores circuitos Mickey Mouse e... Do Herman Tuch. Da história. Aliás... Não... Não me impressiona se for o próprio... Que tem... Que tem... Construído esse... Ou é projetado esse autograma aqui. Pelo amor de Deus. Olha... É... Um monte de curvinha travada, cara. Meu Deus do céu. Com o carro... Com o carro mais lento, talvez fosse legal. Com... Não sei... Um GT4... Acho que o GT4 é bem mais lento, né? Que... É mais lento que o DTM, o GT4... Agora eu não sei. Por exemplo... Com o Mazdinha seria delícia isso aqui. Agora... Com o DTM, com o carro... Com essa quantidade de aerodinâmica aqui. De... 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 De pressão aerodinâmica. Tem esse motor. É um desperdício, cara. A pista curta tem três quilômetros e meio. Acho que é três quilômetros e meio. Acho que é isso. De três quilômetros e meio a quatro. Não vou lembrar agora. Mas não tem uma parte dela que seja... Nossa... Olha isso. Que seja razoavelmente legal. E é um circuito novo. Eu acho que ele é dos anos 90. É de 95, 96, por aí. Então, a chance de ele ter sido projetado... Pelo... Pelo Herman Hellman 2. Ou algum... Fã dele é muito grande. Impressionante. Circuitos que foram construídos nos anos 90. Quase todos são terríveis. Porque a Fórmula 1 estava passando por um... Momento tenebroso. Por várias mortes ali. E eles estavam com o favor de... De curvas de alta e média velocidade. Então, era tudo isso aqui. Um monte de curva travada. Cheia de chicane. Pra lá e pra cá. Chicane, buzz stop e caramba quatro. Então, não saiu muita coisa interessante daí, não. E até a... Ele é estreito, cara. Olha ali na frente. Que legal. Olha o inteligente oficial brincando ali. Uma disputa bem interessante. Vamos ver se eles não se matam agora na P1. Uh! Não se matou. Oh! Mas foi quase, hein. Mas foi legal. Manteve ali... A treta sem... Nada que não aconteça na vida real. Tenta aproveitar pra fazer umas ultrapassagenzinhas. Vai passando já da... Da metade da corrida. Eu não fiz nenhuma cagada ainda, hein. Muito bom. Sempre interessante. Sinto a minha evolução com o piloto virtual. Aguardem que estarei... Estarei nas alturas. Muito em breve. Calma. Se eu me concentrasse mais, talvez eu flotasse melhor, né. Já falei isso várias vezes. Mas eu não quero me concentrar mais. Eu quero só correr e falar besteira. Essa é a graça. Procurem por Matt Malone na Twitch ou no próprio... No próprio YouTube. É um dos youtubers mais legais que tem. Que corre no iRacing competitivamente. Consegue ser bom. Não é um ótimo piloto, mas é bom. Corre de tudo. E ainda consegue divertir o público dele. Nas transmissões. É um dos que eu mais gosto de acompanhar ao vivo. Tem o Jimmy Brodpants também. Que é o mais famoso youtuber. Que grava vídeos de corrida. Mas o Jimmy... Ele não corre muito no iRacing. Tem feito bastante corridas online nesses tempos aí. Em vários simuladores. Ele corre de todos os simuladores nesse sentido. Ele é bem melhor que o Matt Malone. Mas... Os vídeos mais legais do Jimmy pra mim são os gravados. Ele faz algumas coisas extremamente engraçadas. As lives são legais também. Mas em termos de live o Matt Malone é mais interessante. Salve! Uh... Meu querido! Que que é isso? A passagem mais bonita que é do Piquê sobre o Senna. Olha, é quase duas chicanas em seguida da outra aqui, meu Deus do céu, que pista terrível, acho que é a pior pista da história Não sei, não lembro de jogar uma pista tão ruim assim, tem aquelas bizarrinhas do Air Racing, do pacote básico do Air Racing, mas aquilo lá é pra, a gente entende que é pra carro de baixa potência Embora às vezes coloquem GT3 em Lime Rock Park, por exemplo, meu pai do céu, bom, não dá, é verdade, esquece que eu falei Ah, não! Saca! Uh! Ah! Meu Deus, o que é isso? Não! Bom, até que durou bastante Durou o quê? Umas oito voltas? Ah! É... Que meu susto foi isso? Caramba! O carro virou um sabonete Ah, estava demorando, aí eu falo Em todo vídeo, toda corrida que eu faço, eu vou errar Às vezes eu dou sorte, a corrida acaba antes do meu erro, mas o meu erro vai estar lá É o erro de Schrodinger Aconteceu e não aconteceu em algum momento do tempo ali, do espaço, do tempo Depende só da... da duração da corrida Vamos pra ignorância agora aqui Vamos pras cabeças Essa última curva Se ela fosse um pouquinho mais aberta Talvez desse pra aproveitar um pouco mais essa reta aqui Obviamente que eu estou correndo sem ajuda, né? Então, assim... Já que é pra errar, a gente erra de verdade, a gente erra que nem gente Mas... Eu estava tão bom sem errar ali Peguei pista suja, sujei o pneu E aí, foi um abraço, foi um terror ali Cinco segundos terríveis Ah, não! Ah, não! Nossa Senhora! Vou começar a gravar de novo Vou começar a gravar de novo, porque o filme está tudo bem Ah, meu Deus do céu Acho que é a última volta, isso aqui? Nem sei mais Mas é isso aí Mesmo assim Se vocês gostaram do vídeo Vai deixando o like aí Comenta, compartilha, tira sarro Fala pra eu jogar Mario Kart De modo geral Obrigado pela audiência e pela paciência, como sempre E mais um show de horror aqui no canal do Keiko Eu gosto, eu gosto de corrida O fato de eu ser ruim nelas é totalmente irrelevante É isso aí, pessoal Acho que é a última volta A última volta Ai, ai Senhores, mais uma vez Obrigado pela audiência Pela paciência E a gente se vê muito em breve Nos próximos vídeos aqui na garagem do Turco Beleza? É isso aí Ai, ai Que terror Meu Deus do céu Como pode, cara Como pode Falou, pessoal Tchau Tchau Tchau